Bom galera, todo mundo vem elogiando bastante o trabalho do Triple H no comando criativo da WWE nesses últimos meses E não que existam defeitos, mas eu quero falar de alguns problemas que talvez ele possa enfrentar em breve Só para poder dar um contraponto E eu acho que o primeiro deles que precisa ser citado é o tal do roster inchado É aquele roster que começa a ficar cheio de lutadores e aí você tem mais dificuldades para trabalhar Porque quando você tem pouco você consegue se adaptar com aquele pouco ali Agora, quando você tem uma série de lutadores, você precisa dar destaque para cada um deles Afinal, o público quer ver um pouquinho de cada um e também eles têm seus projetos pessoais ali Suas ambições e você precisa lidar com isso E muitas vezes você não tem título suficiente para eles vencerem, para eles pelo menos disputarem, rivalizarem E nem rivalidades à parte Uma das artimanhas para isso é você criar grupos, você criar stables Porque aí todo mundo se sente pertencente a alguma coisa Então, consequentemente, tem a sensação ali de que está sendo utilizado Agora, mesmo assim, se você for olhar hoje, já tem nomes que não estão ali conseguindo ter destaque Inclusive, o próprio Stroma que retornou está sem planos até agora, nesse momento Então, é coisas que a gente tem que ficar de olho aí Porque roster inchado é um problema, principalmente quando você vai trazendo vários retornos É legal você ver os retornos, gera um hype, gera visualizações Mas e depois? O que você vai fazer com esses retornos? Essa é a grande questão Outra coisa é ficar de olho na proteção em queridinhos Porque o Triple H na NXT já teve já isso Ele teve momentos onde protegeu o EOP, protegeu a Shayna Baszler Protegeu ali então o próprio Karrion Kross E muitas vezes não eram os queridinhos do público Não eram ali os principais rios para serem aproveitados Era alguém ali que o Triple H gostava e ponto Então, às vezes ele pode proteger muito um Finn Balor Muito um Seth Rollins, muito um Kevin Owens E tudo bem, às vezes a gente vai gostar Porque a gente também curte esses lutadores queridinhos dele Mas às vezes vão ser lutadores que a gente realmente não dá tanto a mínima E ele gosta e acaba fazendo isso O Vince fazia isso O Triple H não será diferente E aí, no momento ali em questão Às vezes é o momento de um outro cara ser campeão Ao teu destaque e acaba não sendo utilizado Porque o Triple H opta por fazer com que os seus protegidos ali Fiquem por cima, né? O Gunter é um grande nome assim Que provavelmente vai ser um desses Vai demorar para alguém derrubar o Gunter Por mais que esteja em ascensão, né? Tem que também tomar cuidado com aquela história de Campeão com roteiro previsível, né? É uma coisa que ocorria às vezes na NXT Que você já sabia quem que ia ser o próximo campeão Era basicamente isso Ele tinha ali uma caminhadinha Onde você olhava para o campeão atual e falava Esse cara aí vai perder provavelmente para o ciclano em tal momento Então as defesas de título ficavam previsíveis Até chegar o cara que realmente ali Era o projetado a tirar o cinturão Não significa que a história é ruim É bem construída, é bem roteirizada Igual, por exemplo, o Seth Rollins ganhando o título dos Estados Unidos Contra o Lashley O Lesnar vindo, atacando o Lashley antes e tal Mas ao mesmo tempo deixa meio que na cara, né? Do que isso vai acontecer E eu acho que o Triple H pode acabar Tendo esse problema em breve Quando ele for fazer aí novos campeões vencer os títulos O próprio Damage Control estava meio que óbvio Que aconteceria naqueles modos, né? A Bayley agora, você pode ter certeza que na próxima Contra a Bianca vai vencer, né? Às vezes não é nem exatamente só a questão de campeão com roteiro previsível Mas próprias lutas, né? A do Dexter contra o Miz que está marcada também aí Tipo, o Dexter não vai ser a WWE Então eu acho que isso, por mais bem construído que seja Também é ruim na questão previsível Porque às vezes a gente quer uma surpresinha, né? E também a questão das lutas Eu gostei das lutas estarem tendo mais tempo para ser desenvolvidas Mas ao mesmo tempo, algumas irrelevantes não precisam, né? Então por mais bom que seja Você assistir, sei lá Shade Gable contra um Ricochet Eu sinceramente não estou interessado em ver uma luta dos dois longa Eu gostaria de ver o Ricochet lutando por um título e a luta ser longa Eu gostaria de ver uma luta longa de Riddle contra Rollins Eu gostaria de ver uma luta longa do Gargano contra um AJ Styles Agora, tem algumas lutas que por mais talentosos que sejam os lutadores Não é necessário você alongar tanto Inclusive a audiência pode até diminuir Porque o pessoal não quer assistir aqueles caras ali Por sentir que eles não tem tanta importância assim, né? Então, algumas vezes eu acho que não precisa, sabe? Algumas lutas não precisam de tanto tempo assim Às vezes não precisam nem sequer acontecer Mas eu entendo a tentativa de querer agradar o roster todo é grande E é uma coisa que ele vai ter que aprender a lidar aí com Esses próximos anos aí que ele for comandar a companhia E aí